Vamos lá então, turma, fazer a simulação do flip-flop JK, circuito integrado 7473, vamos criar aqui um novo circuito, vamos acionar aqui todos os componentes e começar do zero aqui, pronto o borde, vamos fazer diferente, o circuito é, não deixa ele aí, ponto de alimentação e negativo aqui, diferente do circuito anterior, precisaremos de um gerador de sinais, vamos deixar ele aqui já esperando, aqui embaixo, 7473, o rapaz tem flip-flop D, aí dá para mudar aqui a prática para, então é aqui ó, 7473, como é que faremos, então na colinha aqui ó, o 11 é em cima, GND, o 4 embaixo, VCC, então vamos inverter aqui ó, vamos ver se vai dar certo, não, vamos fazer aqui ó, esse aqui é o GND, vamos ligar aqui em cima, e o VCC aqui embaixo, então é importante ligar aqui na lateral, essas outras trilhas, porque a gente vai precisar delas aqui em cima, então começar com o GND, pino 11, solo, GND, então vem para cá, lá para cima, preto, VCC é potência, vai aqui para baixo, vermelho, o que é o oitavo de cima e o nono de cima, é o 11, solo, e o 4 potência é o VCC, porque ó, tem que se basear no datasheet, ó, o que é que está dizendo o datasheet aqui na direita ó, o 11 é o GND, esse tracinho aqui, e o 4 ó, tá aqui ó, mais VCC, para que a gente consiga contar os números com esse flip-flop, qual é a configuração? essa daqui ó, onde o J e o K, ó, fica em 1,1, quem é o 1,1 no meu circuito? É o VCC, então, todos os J e todos os K a gente vai ligar no VCC, onde é que está o J, ó, o J está no 14, e está no 7, ó, então 14 e 7 é J, então 14 e 7 é no VCC. Vou fazer uma modificação aqui, vamos fazer esse bicho manual, cadê? Aqui... Dá um tempo aí para vocês, chegaram nesse ponto aí. E aí Dúvidas? De onde para onde? Está ali. Dúvidas? É o que está aqui ó, o menos, ó, tem um menoszinho aqui ó, e um mais. Então, todo mundo se situando aqui ó, tem um jumperzinho aqui na direita, para poder alimentar e aproveitar as linhas horizontais lá de cima e a de baixo também. Beleza, então, fizemos o J, quem é o 14? J, o 7 é J, vamos procurar agora os Ks, cadê? Aqui ó, tem um K aqui ó, tem um K aqui no 10 e tem um K aqui no 3, também tem que ser no 1, no VCC. Então, deixa eu deixar no 3 e no 3, no 3 aqui em baixo, 1, 2, 3, onde é o 10? Tá aqui ó, tá aqui ó, se passar o mouse ele vai dizendo os nomes, então, 14 é o J1, o 7 é o J2, o 3 é o K1, o K2, tá aqui, pronto. Próximo passo, o Klee, o Klee é o botão que limpa a memória, então, ele limpa quando chega nível 0, nível baixo, tá aqui, porque tem uma bolinha aqui ó. Então, se eu não quero limpar, eu vou deixar em VCC, então, o Klee é 1, deixa eu me achar aqui, o Klee tá no 2 ó, Klee é 1, Pino 2, Pino 5. Pino 2, é Klee, cadê ó, é redefinir, nível alto, o 5, redefine 2, aqui, pronto, tem que ficar enviesado. Sobrou quem? Sobrou o primeiro clock, o clock é o 1, que a gente vai acionar via manual, então, o clock vai ser aqui no 1, trocar aqui de cor. Quem são as minhas saídas? São 2 bits, se eu tenho 2 flip-flops, só tenho 2 bits, então, a gente vai precisar aqui de resistor de 330. Ctrl-C, Ctrl-V, outro, dois LEDs, que a gente vai rebater, um pra cá, e outro pra cá, pra fazer as seguintes ligações, o primeiro K, é o 12, vai ter duas funções, servir de clock pro próximo, e ligar o LED menos significativo, então, no 12, tem que ter dois fios, eu vou ligar daqui pra cá, no menos, significativo, e vai ser o clock do próximo, quem é o clock do próximo? é o... opa, eu troquei o 5, o CLIA é o 6, aí, cuidado aqui, deixa eu ver aqui de novo, redefinir, ah, então, liguei certo, o relógio 2 é que tá ligado junto com... não, vou mudar aqui, peraí, relógio 2, vem pra cá, tá, e aqui, ó, vai ser o... o clock, o Q2 vem pro mais significativo, Q2, saída 2, deixa eu testar primeiro aqui, 01, 1, 0, 1 e 1, 0, 0, quem fizer funcionar com o botão, a gente coloca o... gerador de sinais pra poder ver automático, então, tá aqui, é, 0, 0, chegou uma... uma borda de subida, 01, outra borda de subida, um, 0, outra borda de subida, um, 1, quem é 0, 0, 0 decimal, quem é 0, 1, um decimal, quem é 1, 0, 2 decimal, quem é 1, 1, 3 decimal, tá contando ou não tá contando? Pronto, então, são esses dois circuitos aí pra hoje de noite, eu tirei, e o clock vai ser manual, se funcionar, vai ser isso aqui, botar o geradorzinho aqui, qual é a configuração do gerador, tem que ser uma frequência baixa, 1 hertz, amplitude de 5, deslocamento 0, onda quadrada, pronto, então, eu tenho que ligar negativo com negativo e o vermelho no pino 1, vermelho é, então, nessa configuração aqui, a gente não vai mais ter o botão, quando, colocar, o relógio, deixa eu ver o que é que tá faltando, onda quadrada, não tá disparando, peraí, deixa eu ver, GND tá certo, tá certo, deixa eu tirar só esse fio daqui, por garantia, pode ser que, aqui ele tá mandando 0, e tá bloqueando o sinal do, não, por que que não tá funcionando, onda quadrada, é, 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 tá funcionando aí, não, oxe, então, é bug aqui no meu, peraí, deixa eu tentar de novo, eita caramba, então, deixa eu salvar aqui e sair, aqui é um, então, em, flip flop, deixa eu sair aqui e tentar de novo, não, eu tirei o botão, que era um fiozinho que tava aqui, e liguei agora aqui a saída do gerador, o gerador é, vermelho, deixando o que? Não, o botão, deixa eu apagar o botão aqui, pra tirar a dúvida, mas eu já tirei o fio do, tá aí, não tem, é alguma coisa aqui nessa máquina aqui, que não tá, funcionando, o gerador, frequência 1, amplitude não posso aumentar, porque é TTL, se fosse sem mós eu aumentava, eu aumentava, mas, amplitude 5, porque é TTL, o deslocamento é 0, pra poder a onda ficar de 0, até 5, se eu botar um deslocamento maior, a onda sobe, então aqui é 0, função quadrada, tem que ser uma borda de subida, ou, borda de descida, que mistério, o clock é o primeiro, tá aqui, CLK clock, é, se o de, a live está funcionando, beleza, mas, a gente faz com o botão, e, se funcionar, ver como é que liga, um gerador, deixa eu, só se tiver o gerador de sinais, se não, fica manual, como eu tô mostrando aqui, apertou 1, cadê, falta um, é, aqui, pra ficar manual, tem que ter esse botão, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, com a frequência, ele vai funcionar automático, então, a gente vê lá na hora, se funciona com o gerador de sinais, é, lá, é, então, lá, a gente não pode botar, não, senão, a gente vai passar de 5, deixa eu fazer o teste aqui, de novo, por algum motivo aqui, esse gerador aqui, não tá muito, todos, cadê o gerador, vamos tentar de novo, gerador, a contagem passa a ser automática, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, com isso, a gente fecha aí, o, a segunda simulação, na verdade, então, vamos encerrar aqui, e, e, e,